Oi pessoal, eu postei ainda pouco um vídeo de eu tomando a vacina e na hora lá eu estava muito tensa, aquela gelada, geladona, foi um misto de tudo dentro de mim, sabe? Um misto de medo, alegria, gratidão. Eu falei muito com Deus se eu deveria ou não tomar essa vacina. Vocês que me conhecem, vocês sabem o quanto eu sou rigorosa em relação à limpeza, higiene. Às vezes parece até que eu estou até um pouco paranoica de tanta mania de limpeza que eu tenho. Mas é necessário, porque a gente sabe que é um inimigo invisível, né? Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa cuidar da nossa vida e cuidar da vida das outras pessoas. Então, eu pedi muito a Deus para Ele me orientar se eu deveria ou não tomar essa vacina, a vacina, né? E eu estava decidida logo no começo, quando eu precisava tomar, eu queria tomar aquela de Oxfoc, a inglesa, feita, que está sendo fabricada aqui no Rio de Janeiro, na Fiocruz. E eu falei que eu não ia tomar Coronavac, que seria a minha última opção. Mas, a gente, todos nós, as pessoas inteligentes, elas mudam, assim, de opinião. Só pessoas com a cabeça muito pequena que ficam só batendo na mesma tecla. Então, eu falei, depois eu comecei a escutar, muita gente falando dos efeitos colaterais da AstraZeneca, né? Que é a fabricada, está sendo produzida, está sendo produzida, né? Aqui na Fiocruz. E eu falei, não, não vou tomar essa, não. E aí, eu falei assim, vou tomar Coronavac. Mesmo, porque minha mãe tomou, e graças a Deus, minha mãe tomou as duas doses, e eu não senti, não. Ela pensou que vou tomar Coronavac. Mas, dentro do meu coração, lá no fundo, na verdade, eu sempre quis tomar a da Pfizer, né? A americana. Ah, porque, gente, eu não vou mentir, não. Eu amo os Estados Unidos, eu acho que o futuro deles é melhor, o futuro deles, eles fazem com mais dedicação. O futuro dos americanos, é um país a ser seguido de exemplo. E os países todos, se visse o exemplo dos Estados Unidos, poxa, o mundo seria muito melhor. Em vários sentidos, né? Estou falando que seria perfeito, dizendo que seria melhor. E eu fui na clínica da família, perto da minha casa, na segunda-feira. E não tinha a da Pfizer, só tinha a da AstraZeneca. E a Coronavac que tinha lá, era só para aplicar quem estava indo do segundo adoro. E não fui bem atendida. Pessoas muito mal educadas, na clínica da família, perto da minha casa. Muito mal educadas. Parece que as vacinas eram delas, das funcionárias, né? Que elas tinham comprado. E que a gente estava ali, que era um favor, que elas estavam fazendo para a gente. Não é a favor. A vacina é de todos nós. A vacina foi comprada pelo governo federal. A vacina, se tem um dono, se tiver um dono, para poder falar, é o governo federal. Não funcionárias de clínica da família. Como lá, perto da minha casa, elas achavam que elas eram as donas da vacina, né? Então, fui maltratada e fui embora. Aí, hoje, Deus me demorei uma opção. Deus falou comigo. Deus me mostrou um lugar. Uma outra clínica da família, num bairro completamente diferente. E eu fui. Eu já cheguei lá com a notícia maravilhosa, que tinha a Pfizer. E aí, tudo deu certo. Graças a Deus, eu fui vacinada. Tomei a primeira dose hoje, da vacina contra o coronavírus da Pfizer, né? Eu estou muito feliz. Não doeu nada. O vídeo está aqui no canal. O vídeo está aqui, eu sendo vacinada. A minha cara estava com a cara apavorada. Não repare, porque eu estava com medo mesmo, né? Mas, foi tranquilo. Não doeu nada. E agora, a segunda dose daqui a 12 semanas. A da Pfizer, eles estão fazendo assim, com 12 semanas. Eu vou voltar em agosto. Em nome de Jesus, para tomar a segunda dose. Então, eu estou muito feliz. Por quê, pessoal? Eu trabalho no meio de um montão de pessoas. Pessoas que, infelizmente, muitos não usam máscara. Muitos não estão nem aí. Então, eu convivo no meio de pessoas, de muitas pessoas. Até a aglomeração, para poder falar o português bem claro para vocês. Até no meio da aglomeração, eu fico. Por causa do meu trabalho. Eu me cuido. Vocês estão vendo que eu estou com duas máscaras aqui. E eu vou continuar usando. Mesmo depois que eu tomar a segunda dose da minha vacina, eu vou continuar me cuidando do mesmo jeito. Eu não vou baixar a guarda. Mas, eu me cuido. Eu me amo. Eu amo a minha família. Mas, muita gente não se cuida, não se ama. Muita gente não quer se vacinar. Não faça isso, pessoal. Se vacina. Independente se for Coronavac, AstraZeneca, Pfizer. A que tiver aí se vacina. Essa da Pfizer, ela nasceu dentro do meu coração. Tenho certeza. Deus confirmou. Para ele ter me mandado para essa clínica da família, um lugar que eu nunca fui. E ele ter me mandado, porque eu falei para ele. Senhor, se for da tua vontade que eu seja vacinada. Senhor, permita que eu seja vacinada com a vacina da Pfizer. E ele me mostrou onde eu tinha que ir. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. É muito forte. Deus fala com a gente. Deus fala com a gente. E Deus me mostrou onde eu tinha que ir. E eu fui vacinada, né? Não estou ainda imunizada, porque eu preciso das duas doses para estar imunizada. Mas, eu estou vacinada. Essa é a minha primeira dose da vacina norte-americana Pfizer. Mas, eu estou muito feliz por isso. Eu não tenho ideia. Porque eu falei para Deus. Eu pareci, se eu for para ser vacinada, que seja essa, quem seja essa. Porque eu trabalho no meio de muitas pessoas, pessoal. De muita gente. Eu tenho que tomar uma vacina que é eficaz, seja o mais alto possível. E a Pfizer, de todas as vacinas que tem hoje no mercado, ela é a mais eficaz. É a mais, com a tecnologia mais avançada. Que Deus me deu esse presente, sabe? Não tenha medo de se vacinar, pessoal. Se vacine. Se vacine. Não tenha medo. Você é de Deus, eu também sou. Eu sou de Deus. O próprio Deus me mostrou onde eu tinha que ser vacinada. Deus deu inteligência para eles fazerem outras vacinas em tempo recorde. Então, se vacine. Se vacine. Salve a sua vida. Salve a vida de quem você ama. Se vacine. Vai no posto de saúde aí perto da sua casa. E se vacine. Deus abençoe a todos.